Hello guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos. E eu sou a Deza. E hoje, adivinha o que a gente vai fazer? Hum, eu vou responder perguntas. Isso mesmo. Hoje é a tag dos 50% com a Deza respondendo. Comigo, é. E a Deza hoje tá bem alta, coloquei ela sentadinha aqui em cima dessa mesa. E hoje, gente, vocês vão ouvir aí um barulho muito alto de vento. É um dia que eu com certeza não escolheria pra gravar. Mas não deu, né? Gente, a agenda dela tá cheia com as outras aulas. Ah, eu tô cheia. Eu tô difícil pra mim, né? É. Aí, então, é hoje? Ou é hoje? Ou é hoje? Vai ser hoje? Vai ser hoje. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Deza, Dezinha, Dezona. Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. Número 1. O melhor livro que você leu até agora em 2022. Qual foi? Adivinha? Ah, já sei qual é. Vou pegar aqui. Eu vou pegar. Ela botou os livros daqui na frente e não me disse qual é qual. Vou pegar e... Vamos ver se tu me conhece. Vamos ver. Conheço. É esse aqui, ó. Ah, acertou. Viu? O cão que guarda as estrelas. Ah, eu amei. É um mangá, né, Deza? É lindo, é. Muito bonito, da JBC. Eu chorei. Chorasse, Deza. Ele é todo em preto e branco. É bem, assim, maleável. Muito legal. Né? Tu também leu, né, Ju? Eu li. Eu li esse e li a continuação. Eu também? Também. Aham. Né? Aham. Legal. Eu me apaixonei. É. Né? É. É muito fofinho. É lindo. Esse é um mangá pra quem gosta muito de cachorros. Ele vai contar a história de um, de um, como é que fala? De um cachorrinho e o seu tutor, eles saem de casa e eles vão morar dentro de um carro, se eu não me engano, né? É triste, é triste. É. Faz bastante tempo que eu li, deixa eu ver. Esporei. É, eu vi. Eu li no metade do ano passado. Eu não posso falar, tá? Porque senão eu conto tudo. É, ela conta spoiler. Aí eu tenho problema. Mas é isso. É o tutor e o seu cachorrinho vão morar num carro e aí eles vão viver grandes aventuras. Muito bom, sem spoilers, Deza. Indico super pra vocês. E todos os links vão estar onde? Aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Isso mesmo, se vocês quiserem adquirir. Aham. E esse aqui indico muito. Vale muito mesmo. Ah, vale a pena. Tem dois, tá? É. Tá. Na minha avaliação, eu botei cinco estrelinhas favoritadas, porque realmente é muito bom. E ele... A minha tem dez. É? Aham. Dez estrelinhas? Dez estrelinhas. Adorei. Esse aqui, ele tem, como a Deza falou, uma continuação, mas você não precisa necessariamente ler a continuação, né? Essa história aqui tem um final. Tem. Mas é muito legal ler a continuação, porque é muito boa também. É, porque a continuação... Se tu não leu isso aí, tu não vai entender. É. Não pode ler a continuação sem ter lido o primeiro. Não, não. Primeiro é que lê isso aí. Mas pode ficar só com o primeiro se quiser. Aham, pode. Mas não vai ficar. Porque é muito lindo. É. Né? É, muito lindo. Ah, eu amei. Muito lindo. Me apaixonei. É? Aham. Vamos pro próximo? Vamos. Número dois. A melhor continuação que você levou até agora em 2022. Ah, nem vou falar, né? Qual será? Aham. Qual será? O outro que guarda as estrelas. Esse é rosinha. Esse é rosinha. É mais bonitinho esse, eu acho, né? Ah, e os dois. Esse aqui, então, como a gente falou, é a continuação da história. Vale a pena. Vale a pena. Meu Deus. Muito lindo. Maravilhoso. Quem gosta de cachorrinho, quem gosta de história em quadrinho, precisa conhecer. Vai chorar. Ó, terceira pergunta. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Ah, já tem um monte, né? Ah, mas qual que escolheram? Ah, eu tento ler, mas não consigo, porque tem muita coisa na aula, né? Tem muita coisa. Ah, tem um monte. Fala. Tem uma minha amiga Marina, né? Que eu divirto-se. Tá. Tô louca pra ler. Peraí, peraí que eu já venho, porque eu vou pegar, porque ela deixou tudo longe de mim. Já volto. Peraí. Peraí. Voltei, porque a desorganizada, eu deixei tudo certinho, daqui a pouco ela tava tudo longe. Eu não consigo ter sido na mesa, né? É. Não dá. Olha só, gente, eu ia dizer que ela tá de melecinha, mas hoje ela não tá, onde ela tá de meia. É muito fofa, né? Tá, vamos lá. Então, era isso aqui que ela tá falando, divirta-se. Aham, adoro. Tô louca pra ler. Eu tô lendo isso aqui. Ah, tá lendo? Tô lendo. A madrinha já leu, eu tô lendo. Depois a Deza vai ler. É uma antologia de contos, então são vários contos aqui, de várias autoras incríveis. E a gente vai fazer um livro viajante lá no clube, né? Por isso que eu quero ler. É, tô curiosa pra saber o que vai achar. Quero ler da minha amiguinha. Mas tem algumas que eu vou selecionar aqui e vou dizer, Deza, esse não pode. Ah, é? É. Por quê? Porque tem cenas de sapquices. Mas em breve vocês vão ouvir falar bastante de virtuos. E a da minha amiga Marina, tem? A minha amiga peludinha? Eu não li o dela ainda, não sei. Ah, tomara que não. Quero ler. Acho que não, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Ah, quero ler. Acho que não tem, não. Mesmo que tenha, tá, Ju? Vou deixar. Vamos ver. Eu preciso ver isso aí. Qualquer coisa eu digo, ó, dessa linha, essa eu não posso ler. Tá, então tá. Tá, tá. E aí, tem mais algum lançamento? Tem. Ah, qual? Tem um da Xuxa Meneghel. Ah, é verdade. Lê, li. Tô louca pra ler. Já li também, já? Ai, maravilhoso. É, Ju? Lindo. Ai, tô louca. Deixa eu mostrar pra vocês por dentro. Não, primeiro que vem eu tô agrafado, né? Olha que chique. Olha que chique. Ai, eu tô fina. Fina, né? Demais, né? Meu. E ele é muito legal, assim. Se você tá com uma vontadezinha de ser vegetariano, putz, é esse livro que vai te levar a esse momento, assim. É muito bonitinho, ó. As ilustrações são fofíssimas. Deixa eu pegar mais. Ah, é lindo, né, Ju? Muito lindo, olha só. Olha só. Ah, meu Deus. Tadinha da Mimi. Tem uma parte aqui, Mimi, olha só. Eles são tudo... A família tá na Copa. Que lindo. Eles tão tudo assistindo ao jogo da Copa, né? E daí a Mimi, olha só o que diz aqui, ó. Mas sabe o que mais surpreendeu a Mimi? É que nesse lugar havia também outros bichos. Bichos assim como ela, mas que recebiam atenção, carinho e comida dos humanos. A diferença, eles faziam um som diferente. Um fazia au au e o outro miau, miau, miau. Que dó. Ó, vão eles aqui, ó. E a Mimi, coitadinha, olhando tudo. Na janelinha, né? Vai virar comida. Ó, que dó. Não, vai. Não, não. Ah, Ju, para. Oxa. Mas é o que tá acontecendo na história. Vai, vai. Não. Não, né? Mas é isso que acontece na vida real. Ah, não quero mais. Tu nem come carne. Já tá chovendo a tua parte. Eu sei, mas eu fico triste. É, vocês vão adorar. Esse livro aqui é muito bonitinho. Faz a gente repensar muito, assim. Ah, é? Atitudes. Ai, tô louca pra ler. Muito legal. Eu vou ler final de semana. Tá bom, depois tu me conta o que tu achaste. Tá. O livro que mais te decepcionou esse ano, senhorita Desa Barcelos. Ah, não teve. Não? Não. Nenhum? Nenhum. Nada? Não. Puxa saco. Só ano passado. Puxa saco. Você sabe, né? Que até agora, até agora minha amiguinha que ficou de ler, nada. O Coiso. Aham. Tá, tá, tá. Vamos, vamos pra próxima. Vamos deixar o Coiso pra lá, que isso é assunto passado. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Conta aí pra mim. Ah, acho que foi Grama. Grama? Aham. Então, eu deixei a Leza, a Leza, a Leza de... Eu não sou Leza. Deza. Eu deixei a Deza ler, só que tem algumas partes que a Deza não pode ler, né? Porque esse aqui é um mangá bem pesado. Mas é muito bonito. Aham. É, conta a história das mulheres de conforto, né? Uhum. Do... Eu nem sabia o que era isso. Exército Imperial Japonês, se não me enganar. É. Isso mesmo, Exército Imperial Japonês, elas eram... Como é que fala aqui? Forçadas à escravidão. Então, assim, ele é bem pesado. Maravilhoso. Ah, bem legal. Maravilhoso. Muito bom. Bem bacana isso. Mas não indico pra jovens da idade da Leza. Acima de 16, com certeza. E é verídico, né, Ju? Sim, é uma história real. Real mesmo. A menina dessa história realmente existiu. Bem legal. E existindo. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos. Novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro nesse semestre, ou que você conheceu pessoalmente? Não, conheceu recentemente. Ah, eu conheci um monte, né, Ju? Aham. Mas tem um... Aham. Que eu não sei se eu posso ler o livro dele. Qual que é? O Juan. Ah, não. Não. O Juan não pode. Quem sabe o próximo que tá vindo aí. Próximo, né? Ah, desculpa. Que é o Viralizou. Aham, Viralizou. Viralizou. É uma história de zumbis. Zumbi, né? Isso. Quem sabe? Porque tu gosta muito de zumbi, né? Aham. Mas é o Juan. É o Juaninho. Ah, o Juan. Juan é maravilhoso, né? Aquelas bochechinhas gostosas. Ah, meu Deus. Vontade de morder. Aham. O Juan roubou meu coração. Roubou. Roubou. A Deisa tá apaixonada pelo Juan. Ah, tô, tô. Vamos pra próxima, Deisa. Vamos. A sua cadinha por personagem fictício mais recente. Eu já sei. Eu não trouxe aqui... Ah, não vai ser. Porque esse foi do ano passado. Deisa, para de olhar o celular e olhar pra mim. O Ju, qual é o número da pergunta? Me perdi, me perdi. Peraí, peraí. Ela tá olhando no celular que tá aberto ali do lado. É... Número 8. Eu já sei qual é. Ah, 8. Só que esse livro tu não leu esse ano. Ah, Ju. Ah. Acorreu um negócio aqui. Pera, pera. O que que aconteceu? Tô se perdendo as respostas. Eu não escrevi a 8. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Pera. De novo, de novo. A sua cadinha por personagem fictício mais recente. Eu já sei qual é. Eu respondo por ti. Eu botei não sei. Acho eu, porque eu não entendi nada aqui. Deixa eu ver. Não tem número 8? Tá aqui, ó. O 8 é que ficou junto aqui com esse número aqui de cima. Oito. Não sei, Ju. Botei não sei. E agora? Tu sabes? É porque esse ano não teve, mas teve um do ano passado que abala o coração da Dessa até hoje. Ah. O seu momo. De a lanterna de Nix. Ah. Tu é a finzinha do seu momo. Eu não lembrei do seu momo. É. Não esqueci. Ela é cheia de graça pra cima do seu momo. É gatinho, gatinho. Né? É gatinho. É o seu momo. Seu momo. Seu momo. Seu momo. Aham. Mas ele é do ano passado. Mas a gente finge que é desse ano. É. Fing, finge. Ele continua abalando o coração, né? Continua, continua. Se bem que se não fosse o personagem, tu poderia ter escolhido o Juan também, porque tu é toda apaixonadinha com ele. Mas é personagem. É. Não tá lá, né? O Juan. É jurídico. O que foi? É o Juan. É o Juan. Ah, Ju. Vai rolar a língua. Para, Ju. É o Juan. Ô, Ju. Que nome chique, né? Juan. 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 Eu acho que é Juan Julián, mas eu falo Julián pra já ficar... Ah, ficou lindo, né? É. Juan Julián. Fica muito lindo Juan. É, também acho. Juan Julián. Ai, fim. Vamos lá, Dessa. Fim, fim. Pelo número 9. Seu personagem favorito mais recente. E aí, quem é o teu personagem favorito mais recente? Esse aí eu respondi, também não sei. Ah, Dessa, meu Deus, tu não sabe nada, cara. Não sei. Personagem, ai, Ju, não sei. Não lembro. Não? Não podia ser o cachorrinho, o cão, ferido nas estrelas. Nem é esse o nome. Nem é esse o nome. Não, é o cão que guardava, guardava. Guardava as estrelas. Tá, Dessa, vai, vai, vai. Pode ser o cão? É o cachorro, é o cachorrinho, tá legal. Tá, tá. Número 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Adivinha? Oi, qual será? Qual será? Os dois. Os dois. O cão que guardava as estrelas. E o outro cão que guardava as estrelas. Vamos lá. Vamos. Número 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Todos os que eu li. Não, porque esse aqui não te deixou feliz, te deixou triste. Ah, deixou triste, mas deixou feliz. Mas deixou feliz também? Tá. Tá. Entendi. Porque eu adorei. Entendi o ponto de vista. Aham. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2022. Qual é o número, Ju? Não sei nem como é que você tá enxergando nessa tela pequenininha que tá aí no chão. Ah, tobou de olho, né? Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2022. Não teve. Não. Tu respondeu mesmo? Respondi, porque não teve. Respondi, olha aqui. Aham. Ó. Acho que não teve, Ju, tá certo. Isso? Tá. Quando eu respondi a tag, eu esqueci de uma adaptação, então vou responder agora, Henrique. Foi Heartstopper, pra mim. Foi a melhor adaptação ter. Ai, eu não li ainda. É, tem que ler. Não teve tempo. Ai, não dá. Aí a Bruna comentou, amiga, você não assistiu Heartstopper. Eu fiquei, meu Deus, eu esqueci. Fiquei gelo. Porque na minha eu também disse que não tinha. Mas tem sim, Heartstopper é a melhor adaptação. É tudo perfeito. Não teve, porque eu não li, né? É, tem que ler. Tá. Vamos lá. Tá quase chegando ao final. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, em escrita ou em vídeo? Qual é o número? Ai, Deusa, meu Deus. Treze. Ah. Eu não sei. Não sabes? Não. Eu vou escolher uma que a gente fez no final do ano passado. Porque é difícil a gente fazer resenha. Eu falei isso no vídeo também. Que a gente quase não faz resenha aqui, porque a galera não gosta de resenha. Eles não assistem os nossos resenhos. Ah, é? É. Não, galera. Dá pouca visualização. Poxa. Então a gente não faz muita resenha por aqui. Mas a gente fez uma falando de a Lanterna de Nix no ano passado, que eu gostei muito dessa resenha. Aham. Então. Eu gosto de tudo que eu faço, né? Ai, tchit. Ai, fazia o quê? Ai, Deza. Ai, fazia o quê? Ai, Deza. Não posso. Tu não vai sentar em cima dessa mesma próxima vez. Eu posso. Tá se achando, cara. Ah, não. Eu gosto de tudo. E ela ficou tão grandinha, tão mocinha, né? Claro, acho que é tão grande nessa. Porque quando ela senta no chão, assim, parece que é menorvinha. Ela ficou muito mocinha. Tá muito grande. Cresceu, cara. Será que a Deza vai começar a perder a juventude dela? Não. Não? Não. Vou ser sempre assim. O que tu quer com essa mão aí? Nada. Tá no meu coração. Não pode? Pode, velha. Olha o meu coração. O que que tem esse coração? Tá cheio de relojais. Ah, não. É só reloj. É só reloj. Ele muda aqui de cor, ó. Muda de cor. Ai, fina, né? Muito legal. Tá, vamos lá. Vamos, vamos. Por último, o livro... Não, antepenúltimo. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Tá. É de capa? É, de capa. De capa? Hum. Ah. Tu vem tirar dúvida na hora do vídeo. Ah, é na hora do vídeo. Amiga, tá? Pelo amor de Deus. Ai, comigo é assim. Ah. Eu sou assim no meu aviso. Não, eu mandei as perguntas pra ela pelo WhatsApp. Eu falei, cara, é... Mas é que eu não entendi, esqueci de perguntar. O nosso tempo tá escasso, porque tu tá na aula, então já te programa. Ah, eu gosto de tudo, Ju. A capa do Cão do Guarda-Estrelas, a capa da... Vamos mostrar esse aqui que tu separaste? E da Maia também. É, esse aqui, ó, Maia, o bebê arco-íris. Aham. Só que esse aqui... Ah, tá. Comprou esse ano. É porque... É porque eu não li ainda. Não, porque eu ia dizer, esse aqui não é desse ano, mas não é super ruim. Não, eu comprei esse ano. Quer dizer, eu ganhei, né? Muito linda. Ganhei da Ju. Ganhou. Esse aqui tá autografado não, né? Não. Não, esse não. Muito linda essa capa. Olha só. Lindo, né? Toda coloridona. Ah, lindo, lindo. Louca pra ler. É? Aham. Então tá bom. Vou ler final de semana? Legal. Tá. Vai semana que vem eu falo. Tá bom. Pode ser? Pode, minha filha. Então tá. E agora a última pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Conta pra mim. Ai, Ju, quantos eu consegui, né? Porque eu não gosto desse negócio de ficar com meta, não. Não? Não. Mas tu já falou aqui que tu vai ler vários. Maia. Aham. Mimi. Aham. O... Divirta-se. 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 E tu veio me dizer que tu não gosta de metas? Não, é porque eu quero ler, mas não tem meta a gente dizer que tem que ler tanto, não. Tá. Eu leio como eu consigo, né? Mas não é meta, que tá perguntando quais que tu queres ler. Ah, tá. Esses daqui são opções. Ah, são? Aham. E tem um do Juan também, que eu quero ler. Ah, o... Que viralizou. Ah, eu tô louca pra ler o da Marina, o da Lívia ali, né? É esse aqui, o Divirta-se. Aham, tô louca. É? Aham. Em breve. Em breve, em breve. E é isso, né? Tem um monte, né? Um monte de altura legal ali, né, Ju? Tem, tem um monte. É? Tem a Sabrina. Aham. Bastante altura legal. Tem dedicatório, eu vi. Tem, tem sim. Ai, eu achei bem legal. Que louca pra ler todo mundo. Tá bom. Tá? Depois que eu ler, eu vou falar, tá? Cada uma de vocês, tá bom? Tu vai mandar mensagem pra cada uma delas no direct? Não, aqui não pode ser. Pode? Pode. A gente vai fazer um vídeo falando só sobre cada uma das histórias. Aham, vamos. Então tá. O que eu puder ler, né? É. Se a gente não censurar. É. Que a gente não censura. Eu tô lendo agora e eu vou censurar. A Ju censura? Censura. Óbvio, ela é uma criança, ela tem nove anos. Mas eu quero ler. Mas tá tão grande, né? O da Maria não quero ler. Tá. O da Lívia também. Tá bom, Deza. Aí tu vê, tá? Tá. Então tá. Não vem. Ai, que chulé. Não vem, que não tem. Meu Deus, gente. Ela não tá podre. Mentirosa. Ui. Mentira dela, gente. Cheiro de fandangos. Não, não é mentira. Cheiro de fandangos. Para, Ju, não tem. Não. Horrível. Ah, é? Fandangos. Ah, tô cheirosinha. Tá nada. Eu troquei agora. Trocasse nada a ver se da escola tirasse o tênis e só trocasse a blusinha. Não, eu tomei banho pra fazer vídeo. Que eu sou fina. Olha a minha travessinha. Linda. Da chiquete. Dá pra ver? Acho que não dá. Vira um pouquinho mais assim. Isso, olha aqui. Pô, a chiquete podia mandar um negócio pra mim, né? Eu tenho que ficar roubando da Ju. É, podia, né? Chiquete. Pô, chiquete. Olha aí. Nota nós. Olha aí, nota nós. Nota nós. Ó. O português foi feio. Ah, nota eu. Nota gente. Nota gente. Nótinos. Nótinos? Nótinos. Ai, que fino. Vamos nessa. Chiquete Nótinos, tá? Nótinos. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aham. Não esquece de deixar o like. Não esquece. Like, 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 like. Isso aí. E aqui do lado a gente vai deixar duas opções de vídeos pra vocês assistirem, que a gente vai selecionar com muito carinho pra vocês. Aham. Nós vamos falando por aqui. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.